A tentativa de um grupo de criar um templo de Lúcifer no Rio Grande do Sul primeiro virou polêmica e agora uma batalha judicial. Será que se fosse um templo cristão, o poder público trataria desse templo da mesma forma, hein? Será que teria as mesmas regras? Hein? Vamos falar um pouquinho sobre isso com a nossa Sofia Labanca, aqui no plantão. Sofia, eu não sei se eu rio ou não, porque é séria a questão, mas assim, só de pensar que as pessoas estão, sabe, desculpa usar essa expressão de novo, mas estão em polvo rosa por causa de uma estátua, sério, que preguiça. Pois é, Ana, pois é, é uma estátua, mas também um templo, né? É uma tentativa deles, de um grupo chamado Nova Ordem de Lúcifer na Terra, de criar um templo de Lúcifer na cidade de Gravataí, no Rio Grande do Sul. Essa Nova Ordem de Lúcifer na Terra tem cerca de 100 membros e é meio que uma parte aí, nasceu dentro da Corrente 72, que se denomina como um grupo de Kimbanda independente que acredita na evolução pessoal e espiritual por meio do trabalho com entidades como Exus e demônios. E, de acordo com a Nova Ordem de Lúcifer na Terra, essa Ordem foi criada especificamente para estudar demônios e questionar o que eles chamam de uma visão imposta pelo cristianismo. A Ordem foi aí fundada por duas pessoas, dois homens, né? Que se autodenominam Lucas de Bara da Rua e Tata Hélio de Astaroth. Eu já joguei RPG o suficiente para saber que Astaroth é o nome de demônio. E, enfim, eles tentaram abrir esse templo, criar esse templo. A prefeitura não permitiu e a polêmica começou mesmo depois que eles colocaram uma estátua de Lúcifer com 5 metros de altura. E, lembrando, tudo isso sendo feito em uma espécie de um sítio, uma chacra na região de Gravataí, que é particular, né? Então, eles não estão colocando isso em terras públicas. Ah, é numa chacra. Eu achei que era um negócio assim, ah, tinha um terreno, tinha vizinhos, os vizinhos estavam... É uma chacra bastante afastada e você vai ver como isso, inclusive, vai aparecer aí na decisão da justiça com relação a essa negativa. Acontece que a prefeitura não deixou eles fazerem. Eles entraram na justiça e perderam em primeira instância. Vamos ver lá a notícia no CNN Brasil. Vamos lá. Alegre. A prefeitura tomou a decisão de pedir a justiça para poder brecar a inauguração desse templo, impedir que ele funcionasse, se baseando na falta de alvará, que é a autorização municipal para que o estabelecimento funcionasse. E eles alegaram que não poderia funcionar o templo porque você teria peregrinação. Pessoas saindo de outros lugares e indo até esse templo, que fica, diga-se de passagem, num bairro afastado de Gravataí, onde você não tem policiamento e não tem uma capacidade de resposta rápida por parte dos órgãos públicos. A justiça catou, mandou fechar. Os organizadores, criadores desse templo, resolveram pedir ao Tribunal de Justiça para derrubar essa liminar que a prefeitura tinha conseguido, tentando liberar a inauguração do templo e o funcionamento dele. O Tribunal de Justiça, o desembargador Eduardo Delgado, deu uma decisão dizendo, não, vai continuar fechado o templo. E aí, para isso, os organizadores, os criadores do templo, usaram uma lei municipal que fala, inclusive, sobre as religiões de matriz africana. E aí há uma confusão, Carol, porque você tem... Essa polêmica toda surge com a estátua, uma estátua do Exubará, que é uma entidade de matriz africana, ligada ao Candomblé, a Umbanda. Exu é uma entidade importante para quem faz parte dessas crenças, dessas religiões, que não tem nada a ver com culto ao Lúcio, virar o demônio, coisa do tipo. Só que essa mesma pessoa que conseguiu a aprovação desse projeto de lei para criar essa estátua, também criou esse templo. E aí começou a confusão, porque uma coisa é você cultuar Exu e as entidades de religiões de matriz africana. Outra coisa é você cultuar Lúcifer ou o demônio, como eles próprios dizem. E ele diz lá que a liberdade religiosa tem que ser assegurada, a Constituição diz isso, alega isso no pedido que faz ao Tribunal de Justiça. Eu acho um pouco questionável a argumentação ali do jornalista, você diz que uma coisa é cultuar a religião afro, outra coisa é cultuar o Lúcifer. Tá, se a gente tem liberdade religiosa, em teoria você pode cultuar os dois. Eu acho válido você dizer que são duas coisas diferentes. Sim, é válido dizer isso. Mas se você tem liberdade religiosa, você pode cultuar qualquer um. Enfim, o ponto, Ana, é que assim, foram dois argumentos que eles utilizaram para barrar a construção do templo. Um, a falta de alvará, que é um argumento válido. É um argumento válido, o fato de ser um templo não exime de alvará, o fato de ser numa terra privada não exime de alvará. E, inclusive, eu pesquisei e vi que existem, sim, casos no Brasil de igrejas sendo fechadas por falta de alvará. Então, também não dá para dizer que, ai, é perseguição. Sim, existem casos aqui no Brasil de igreja cristã sendo barrada por falta de alvará. A outra questão que eles levantam é essa questão de que, ah, vai ter muita gente e a gente não consegue oferecer proteção. Daí, nesse ponto, Ana, é válido dizer aqui que os dois fundadores lá da Nova Ordem de Lúcifer na Terra, eles falaram que estão sendo alvo de ameaças. E isso foi algo que o poder público usou de justificativa para não deixar eles abrirem o templo, dizendo, ah, a gente não vai conseguir mobilizar as pessoas de segurança para proteger o templo de vocês. Eu cheguei a trazer aspas da decisão aqui, Ana. Haja vista a notoriedade das notícias vinculadas em todo o país, o que pode atrair grande público sem que se tenha notícia das condições da segurança do local, bem como a localização em local ermo, o que dificultaria qualquer tipo de assistência por parte do poder público, presente o perigo da demora que poderia gerar situações catastróficas incontornáveis. Então, você tem o poder público dizendo, olha, a gente não consegue proteger vocês, então não abram o templo. Gente, desculpa, mas essa é uma justificativa... Bem ruim. É vergonhosa, é vergonhosa. Quer dizer, então, o poder público está dizendo, nós não temos condição e nem interesse em proteger essa área, não interessa por quê. Como é um negócio que a gente não gosta, a gente não vai proteger isso. Então, não pode... Incompetência não é justificativa. O poder público tem que oferecer segurança, não interessa para que que seja. Exato. Exato. Enfim, Ana, daí a gente tem um último videozinho que eu queria mostrar antes de encerrar o corte, que é dos próprios lá, Lucas Bará da Rua e Tata Hélio de Astaroff, falando sobre como eles estão interpretando isso aí como uma demonstração de intolerância religiosa. Vamos ver. O mestre Lucas de Bará, um dos criadores do templo, afirmou ao analista da CNN, Pedro Duran, que eles são vítimas de perseguição. Vamos ver. É muito curioso que o nosso prefeito, ele tem dado espaços públicos, terrenos públicos, para que igrejas possam estar ali, ocupando esse espaço. Agora, quando é um espaço privado, nós não podemos praticar? Eu acho que isso tem nome. É perseguição religiosa, é intolerância. Nós estamos sendo impedidos, mas estamos recorrendo da decisão e vamos lutar pelo nosso sagrado e pelo nosso direito. O que está na Constituição tem que ser respeitado. Está correto. Exato. Está correto. Está correto. Eu só diria para eles, consigam o Alvará, mas eu não duvido que a dificuldade de conseguir o Alvará também tenha a ver com o fato de ser um templo satânico, né? Não me surpreenderia se descobrisse isso. E, diante de tudo isso, o Tata Hélio Testaroff, ele já confirmou, e daí a gente tem essa informação do ICL Notícias, que vai entrar com um recurso da decisão. Então, eles vão levar instâncias superiores aí para tentar abrir esse templo. Cara, tem tanta coisa errada nisso, né? Veja, não estou defendendo. Ana está defendendo culto ao satanão. Não tem nada a ver com isso. Não, é defender a liberdade religiosa, gente. E isso vale para todo mundo. Todas as religiões. Todo mundo. Inclusive os satanistas. Todo mundo. É uma crença. É uma religião. Está sendo feita a sério. É realmente o que está sendo proposto de fazer no espaço. É fazer um templo. É cultuar o que quer que seja. Está dentro do negócio. Não interessa se você gosta ou se você não gosta. Porque se você usar a lógica de ter que ser aquilo que você acha justo, correto, cultuar ou não, Aí ferrou, né? Aí ferrou. Porque o princípio da liberdade religiosa tem que, por princípio, se aplicar a todo mundo. Não interessa. Então, assim, essa desculpa... Nossa, eu não vou nem entrar naquele discurso assim. Uma coisa é cultuar isso, outra coisa é cultuar aquilo. Não, não tem uma coisa é isso, outra coisa é aquilo. São, de fato, duas coisas diferentes. É muito importante a gente também não entrar aí, né? E muita confusão e muita leitura, assim, preconceituosa que tem também, né? Sobre as religiões de matriz africana. Mas aí estão juntando tudo isso e ainda juntando mais camadas, assim, de... Não é nem... Acho que não é nem... Passou do nível da intolerância religiosa. É o nível de incoerência. Incoerência total. Quer dizer, você pode abrir 50 mil denominações evangélicas. Você pode abrir uma igreja dedicada ao monstro do espaguete. Você pode ter uma igreja... Qualquer coisa. Mas você não pode ter um templo aí, né? Não, porque não pode, né? Agora, a questão do Alvará, de fato. A questão do Alvará faz sentido. Eu acho mesmo que vai ter dificuldade no Alvará por questões subjetivas, né? Mas a questão do Alvará faz sentido, porque, de fato, você está abrindo um espaço onde pessoas vão frequentar. E aí você tem que, né? Provar que aquele espaço ali é condizente e pode receber as pessoas e tudo mais. Não é uma boa desculpa o poder público dizer, não, não pode abrir, não, porque a gente não tem condição de oferecer segurança. Não, não pode fazer, porque nós não somos competentes o suficiente em fazer nosso trabalho, senhora. Não pode. Fica feio, né? Mas é isso. De resto, a hora que eu vi isso, me deu muita... Eu sei que a gente já está esticando o corte, mas a hora que eu vi essa notícia, me deu muita impressão de que talvez eles estivessem até fazendo para provocar, assim, os limites do que pode e o que não pode, sabe? Cara, eu não sei, sinceramente. Eu não conversei com nenhum dos dois fundadores, então eu não vou me arriscar a fazer nenhuma afirmação nesse sentido, né? Quando era só a estátua gigante, eu achei que era isso. Depois que me falaram, não, é para ser um templo e tal, eu falaram, não, é para ser um templo e tal. A estátua eu achei que era provocação, assim, falaram, vamos lá, vamos fazer, né? Mas é isso, né? Todo mundo tem a liberdade de cultuar o que quiser, gente. Não pode entrar nesse pânico, sabe? Enfim. Podemos? Encerramos, Ana. Vamos lá para o nosso recadinho do coração. Voltamos em instantes. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final. Queria agradecer a sua presença aqui e convidar você para voltar aqui às nove horas da noite aqui no Meteoro mesmo para ver este vídeo aqui com esta capa desconfortável, desconfortável no mínimo. Vamos falar um pouquinho sobre a Nintendo e por que tudo que a Nintendo faz é envolto assim, camadas e mais camadas de segredo, né? É tudo muito delicado, tudo não dá para falar, como é que é isso daí e como que isso tem a ver, ou pode ter a ver com a história da Nintendo aí lá quando eles vendiam um baralhos. Por que será, né? Que eles tinham que manter tudo muito oculto ali? O que é que a Nintendo está escondendo? Hã? Hã? Por que a Nintendo esconde tantos segredos? É o título do vídeo hoje que estreia aqui no Meteoro às nove horas da noite. Está convidado para assistir, mas só se você quiser. Beijos. Chat, voltamos em instantes. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.